E quero brincar de seu esconde E dar minhas roupas pra você E dizer que eu gosto dos seus sapatos E sentar nos degraus da escada Enquanto você tomar banho E massagear seu pescoço E beijar seus pés E segurar a sua mão E te levar pra jantar E não me importar quando você Comer toda a minha comida Fica preocupado se você chegar mais tarde E ficar feliz Quando você me perdoar Sentir seu cheiro Do meu cheiro E ouvir com a voz a minha voz E pé na minha pele Pensar que você acha que eu estou te rejeitando Quando eu não estou te rejeitando Eu ouvi você dizer não Mais de uma vez Mas não te ouve fingido Porque se eu perdoe de você achar que eu não tava Com a família de sério Eu sei que eu falei sério desde a primeira vez De cantamento Enlouquecedor Invisível Mas transparente Involvente Amor O amor que eu sinto Por você O amor que eu sou a tua